O reajuste nas tarifas de luz aponta uma redução média de 7,8%, mas o valor é diferente para cada classe de consumo. Para a tarifa residencial, a diminuição ultrapassa 9%. Já para os consumidores industriais que são atendidos em alta tensão, a redução será de 5,53%. A tarifa determinada pela NEL tem como base os custos para oferecer o serviço. É baseada em uma fórmula de cálculo, onde ela verifica todos os valores que estão na tarifa, que seria o custo de distribuição, o custo de transmissão, os encargos setoriais, os tributos. Então ela tem uma fórmula de cálculo para isso e determina o valor da tarifa. Na verdade é a NEL que determina a Celeste, que só repassa os dados para ela. Atualmente a Celeste atende cerca de 3 milhões de consumidores em todo o estado. Com a redução, essa passa a ser a segunda menor tarifa entre todas as distribuidoras de energia do país. Então dentre todas as concessionárias do país, a nossa vai ser a segunda menor tarifa do Brasil. Isso é significativo, é muito bom para os catarinenses, isso vai refletir positivamente para todos os clientes. A redução vale até o mês de agosto de 2020. Depois disso, será realizado um novo cálculo para uma nova tarifa. O item que mais influencia para o valor do reajuste é a redução do custo dos encargos setoriais. Esses encargos são instituídos em lei e eles servem para financiar programas setoriais de distribuição de energia elétrica. Então como houve essa redução por parte da ANEL, vai também refletir na tarifa do nosso consumidor. Então dia 21 de agosto de 2020 haverá um novo cálculo e a ANEL vai publicar a nova tarifa da Celesc para valer por mais um ano. É importante lembrar ainda que essa redução não influencia no valor da bandeira tarifária, que durante o mês de agosto permaneceu vermelha com um aumento de R$ 4,00 a cada 100 kWh consumidos. A bandeira tarifária vermelha continua até o final desse mês. A gente ainda não tem publicado qual será a bandeira para o próximo mês, mas continua sem interferência. Ela continua na fatura de energia elétrica, o consumidor vai pagar normalmente como já pagou até agosto.